Música Muito bem, estamos de volta pra você que está chegando, muito boa noite, 23 graus a temperatura, um lindo dia, times entrando em campo neste momento, os caras já no palco do jogo, você é o nosso convidado pra todo o Brasil, daqui a pouquinho a gola roda, falamos aqui direto do estádio do Maracanã, templo do futebol mundial. Aplausos 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 O que é que é, tiros de perdição, da noite adiantou, a 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 noite adiantou. Já tem bola rolando, vamos juntos, já sobe o Frisson, já sobe o Frisson, virou balada, olha só o Caio está balançando, está sentente com a gente, vamos nessa Caio. Eu adoro Guilherme, essa energia, essa padrinça legal da torcida, é o que nos motiva a participar de um grande jogo, que é a sencela já. Sobe o gol, gol! Sobe o hino! Michael Alisson Gerson William Arão Gerson Dona Henrique Se movimenta bem, é onde consegue ultrapassar a marcação Michael 1 a 0 Michael, pra ele Henrique Claro que ele entende que ele faz a falta Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar Passou mal, passou mal Ele tentou abrir Vem, bora, cruzada Tira pra afastar a defesa Pra achar espaços Michael Alisson Henrique Tá aí ele com a bola Michael Dona Henrique Bom passe Gabriel Alisson Alisson Henrique 1 a 0 Gerson Ele carrega Ele carrega Estão dando o campo Ele vai embora O torcedor não para Que festa Cruzou Cruzou Segunda trave Pra ninguém Estica pro ataque Estica pro ataque Levanta a cabeça Cruza na área A pita Já já voltamos com o show De intervalo Não saia daí 1 a 0 Vamos com a bola rolando no segundo tempo Está só começando Vesticula Pede a aproximação Da rapaziada Ao seu lado Michael Dona Henrique Toca Faz ali um movimento Preciso Da defesa E fica com ele Rodrigo Caio Felipe Luiz Olha enfiada Faz ali um movimento Preciso Da defesa E fica com ela E é a jogada individual Já vai Volta aqui Está cedo Michael Já rouba Já rouba Vitor Ferraz Parbito entende Que ele faz a falta Está com o lateral Correndo atrás da bola Felipe Luiz Se aproxima para a tabela Não prefere o drible Manda lá para frente Alisson Jeromel Michael Jogada aberta E eu acho bacana Quando o treinador Faz uma alteração Que mexe no estilo Da equipe jogar Você está apostando Na individualidade Do atleta Sem mudar o jeitão Do time Michael Michael Ele carrega Estão dando o campo Ele vai embora Jeromel Henrique Volta também para ajudar Compacto atrás Termina o jogo Que mexe na terra E aí Dado